Fio dental Johnson & Johnson reache espacial para os menta 50 metros mais detalhes logo após a vinheta Soledeu aí tem mim a show, link está todo, roda a vinheta, kitum Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, beach desu, gin, gin, gira, gira, yoroshiku onegaishimasu Kyo mo, anata no kokoro ni, tirumapu, prim Fio dental Johnson & Johnson reache espacial plus, menta 50 metros, press 11,99 com tecnologia espacial plus E sabor acentuado de menta reache espacial plus, menta possui tecnologia espacial plus Remove até 40% mais de fraca com tecnologia espacial plus É sabor acentuado da menta reache espacial plus, menta possui tecnologia espacial plus Que promove a expansão do fio ao entrar em contato com a superfície dos dentes Removendo até 40% a mais da fraca bacteriana Possui sabor de menta mais acentuado para prolongar a sensação de hálito fresco E possui exclusiva tecnologia de entrelaçamento que promove a expansão do fio ao entrar em contato com a superfície interproximal dos dentes Promovendo remoção de até 40% a mais da fraca bacteriana Modo de usar Corte aproximadamente 50 centímetros do fio dental e enrole nos dedos médios Passe o fio na parte superior do dente e deslize suavemente em direção à gengiva Limpe os dentes, lados do dente e abaixo da linha da gengiva Utilizando uma nova parte do fio a cada dente Use o fio dental, higiene bucal completo Modo de usar Modo de usar É... Olha aí, ela é verde, né? Sabor menta Modo de usar Olha aí, tá cheio Modo de usar Corte aproximadamente 50 centímetros do fio dental e enrole nos dedos médios Passe o fio na parte superior do dente e deslize suavemente em direção à gengiva Limpe os dois lados do dente e abaixo da linha da gengiva Utilizando uma nova parte do fio a cada dente Use o fio dental, higiene bucal completa Pessoal, usando o fio dental, passando nos dentes Você usa e se tiver aquele cheirinho de podre no fio Quer dizer que seu dente está estragado, tem algum problema no seu dente Ela tem que sair com o cheirinho de menta, ok? Serve para tirar só a sujeira Então, pelo cheirinho É um cheirinho gostoso de menta Quando a tia... Quando a tia gosta desse cheirinho, né, padre? Então... Então, a gente fica sabendo se o seu dente está estragado ou não Através do cheiro no fio dental, ok? Se tiver com o cheirinho de estragado, de podre Tem que visitar o dentista, ok? O fio dental é muito importante no dia a dia Cada escovação tem que passar fio dental, ok? Olha... A linha dela é verde, sabor menta Eu só uso esse, né? Porque meus dentes são tudo, assim, muito grudados uma na outra Aí outras marcas me machucam Então, esse da Johnson é a melhor que tem Para os meus dentes Eu super recomendo, hein? Minha saia, deixe seu like, se inscreva no canal Ative o sininho para ser notificado Comente abaixo Fio dental, Johnson, Johnson A melhor, número 1 Bom... Na minha opinião, né? Então, deixe seus comentários abaixo Do vídeo, ok? Beijo de luz Bye-bye Até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!